Vamos lá, vamos começar aqui. Quem é que está nesse grupo aí com o notebook? O terceiro ano aqui, quem está com o notebook? O terceiro ano aqui, quem está com o notebook? Ju, abre o tom, por favor, Ju. Está escutando? Estou escutando, sim. Obrigado. Pessoal, só Ju, com o saco de áudio aberto, por favor. Ô, Ju, vem só, você vai ser a minha porta-voz do pessoal, tá? Porque quando eu for matar uma coisa, você responde para mim, por favor. Porque você tem todo o seu computador aí, fica todo mundo na tela, né? Eu estou no celular. Está no celular? Matar tudo. Quem é que está com o notebook? Ninguém. Gleice? Fora, Gleice. Quem deve estar no notebook é o Paulo. O Paulo está aqui? Não, está não. Está lá, não é? Gleice. Gleice, você está com o notebook, Gleice? O Paulo está aqui, tá não. Então, deixa eu falar. Pessoal, vê só. Eu vou estar explicando aqui uma coisa para vocês. Qualquer dúvida que vocês estiverem, vocês podem abrir o áudio, tá? E vocês podem perguntar de novo. Se você não entendeu, vou perguntar duas vezes. Não entender, todo mundo está calado. Eu vou continuar o material. Se responder, se qualquer coisa que eu tiver com dúvida, pode abrir o áudio e falar. Porque eu sou referido novo. Não passe mensagem não, porque eu não tenho como ver, porque eu vou estar em outra pasta. Ok, todo mundo, não é, Paulo? Eu não estou vendo vocês. Não tenho como ver se você, quando você arrematar a mão, você vai com dúvida. Então, só abrir o áudio e falar. Deixa eu ver alguém aqui. 16 pessoas. 9. Deixa eu avisar aqui uma coisa para vocês. No plural tem um material que eu deixei. Um material de... Uma ficha, certo? Esse material sobre funções. Gráfico de funções. E um vídeo abaixo desse link da ficha. Para vocês, o link, o vídeo, ele vai explicar exatamente. O material da ficha. Passa a passo para vocês, como é que se faz. Essas aulas aqui da live, vai ser para tirar dúvidas de vocês, de aparente a esse material. Certo? Não vai ser para dar aula. Hoje eu vou trabalhar aqui umas coisas com vocês rápidas aqui. Umas explicações rápidas aqui. Mas não vai ser para dar aula. Vai ser exatamente para trabalhar os vídeos com vocês. Certo? Que vai dar um salvo no site. Essa aula daqui, eu vou tentar disponibilizar ela no aplicativo. Também no plural. Tá? Porque de manhã estava complicado para carregar. Mas aí eu vou ver como é que eu posso fazer aqui. Compartilhando aqui, no caso, dividindo os vídeos. Para ver se ele consegue finalizar. No terceiro ano da manhã, eu consegui enviar. Então, esse que eu percebo de vocês na tarde, também dá para enviar. Certo? Então, eu não vou estar fazendo um vídeo muito longo aqui no Hangout. Pelo fato de demorar muito para carregar e, às vezes, dar erro. Então, dúvida que vocês tiverem. Vocês podem deixar aqui no aplicativo. E eu vou deixar aqui o meu Instagram aqui, tá? Para qualquer coisa, se vocês votarem dúvidas de vocês lá. Então, está aí o meu Matemarca754, é o meu Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente aos materiais que foram enviados, pode pedir aí para eu falar com o Instagram e comigo, que eu atendo. Muitas pessoas já têm o meu Instagram e segue já. E aí, eu respondo por lá, muitas pessoas já. Então, dúvida, procure aí. Ou deixe alguma mensagem aí no próprio aplicativo. Certo? Outra coisa. A parte está sendo acompanhada com vocês. Tudo que vocês fazem aí no aplicativo, eu sei que você fez e você não fez. Sexta-feira, você vai ter um novo material. As horas estão gravadas no plural. Nós assistimos novamente quando fizemos. Isso, Otávio. Eu vou tentar fazer isso, Otávio. Vou tentar salvar o máximo possível aqui, tá? Não sei se eu tenho dados que o senhor colocou no plural, só para responder no caderno, né? Pode ser, Lilian. Pode ser, sim. Esse material que vocês estão fazendo no caderno, no caso, vocês vão guardar esse material, que assim que a gente voltar, dessa pandemia louca aí, a gente vai estar avaliando vocês com esse material, para dar uma nota de vocês da unidade. E aí, está fazendo isso até o dia que a gente for liberado, para voltar para a escola de novo. Beleza? Fazer alguma dúvida de alguma coisa? Vamos lá. Sim, só rapidinho. Aqui no PowerPoint, eu vou abrir o PowerPoint aqui para vocês, ver um install aqui. Você vai observar que vai ficar dando um pouquinho de lag. é devido ao próprio Hangout mesmo, que ele pesava bastante, porque ele é muito pesado. Então, mais vai aparecer o que eu vou escrever, mas vai demorar um pouquinho, vai aparecer. Segundos, de três segundos, quatro segundos, vai aparecer. Beleza? Ah, não está saindo nada aqui, não. Então, é isso aqui. Não. Não. Mais um. Beleza, entrou. Vou buscar aqui o material do terceiro ano. Ian, Ian. Ian está vivo. Vou buscar aqui o material. Tá bom? Tá bom? É... É... Vamos, tá. Kevin? Beleza? Tá bonito só a coisa, esses chapéus. Obrigado, professor. Obrigado. Gosto muito de contigo de energia. É bom demais, né? Obrigado. Quero ir seu compasso. Quero ir seu compasso. Sei não, não é que ele está não, viu? Ele deve estar entrando. Aí, ó. Chegou já, pegou. Entrou já. Pegou, pegou. Ian, amor, cadê você? Estef entrou. Estef, estef, só quer brincar, só. Não quer estudar, não. Apareceu a imagem aí, apareceu. Quem pode responder para mim? Sem escrever. Kevin, apareceu aí, Kevin? Oi, eu acho que apareceu. Deixa eu olhar aqui. Peraí, professor. Apareceu, apareceu. Não lembro de 2020, equação exponencial. Apareceu, apareceu. Beleza. Vamos lá. Vamos conhecer esse jogo? Não. Tem alguém para entrar, peraí. Tem alguém para entrar aqui. Lucas Nery. Lucas Nery, meu irmão. É, o cara é rochedo. É, o cara é rochedo. O cara é rochedo. O cara é rochedo. Está na tela ainda? Está na tela. Está na tela. O cara é rochedo. O cara é rochedo. O cara ainda apareceu. É, o cara é rochedo. Vamos ter uma... É o seguinte, a prova do Enem, como eu estou falando a vocês sempre no começo do ano, ela trabalha muito com questões de raciocínio lógico, questões ilógicas, e a Torre de Hanoi é um dos estudos da matemática que trabalha com raciocínio lógico, que no caso trabalha com esse conjunto aí de peças aqui, no caso, sete peças, onde o seu objetivo é trazer essas sete peças para um pino desse, ou esse, ou esse, nessa mesma ordem aqui, nunca o menor pode ficar embaixo do maior, sempre o menor em cima, então o maior vai diminuindo e diminuindo até chegar no menor, só que aqui tem um pequeno detalhe, tem um número de jogadas aqui, fixas, então não pode chegar e coletar o elemento, jogar aqui e colocar, e acabou, não. É uma jogada por vez, certo? E o objetivo é colocar nessa ordem aqui, todos eles, ou aqui, ou aqui, e vai na mesma posição. Você fala assim, é muito fácil, muito fácil, e quando a gente voltar às aulas, eu vou trazer o material desse aqui na sala de aula para o Kevin fazer na sala para vocês. O Kevin, é? Oxi. Kevin, é? Tem. É, Ian, é melhor, Ian, é mais inteligente. Vamos lá. Vou passar aqui, deixa eu colocar logo no Pinterest aqui. Aqui, ó. Vocês têm uma ideia? Só para vocês terem uma noção. Ali são sete peças. Aqui, ó. Quando você não dá nenhuma jogada, você não tem nenhum movimento. Quando você faz uma jogada, você tem um único movimento. Alguém apareceu ali. Deixa eu falar isso aqui. Tudo isso, tá? É não, é João. Para de respirar no microfone. Cala a boca, Júlia. É... É João, professor. É João. É João? Quando você dá duas, dois discos, duas perinhas daquela dali, você tem que dar três jogadas para poder ficar na ordem certa. Quando ele trabalhar com três discos, são sete jogadas só. Nem é seis, nem é oito. São seis jogadas para botar um em cima da outra, as três peças. Se for quatro peças, são quinze jogadas. Certinho, nem mais nem menos. E quando for cinco jogadas, são trinta e um, e assim sucessivamente. A última peça, aqui no caso, sete peças, você vai ter cento e vinte e sete jogadas. Certinho. Então, são cento e vinte e sete jogadas, vão poder dar certinho as sete peças em cima da outra. Então, o que significa isso? Porque isso aqui é chamado de assunto de equação exponencial. Não vai falar, mas é fácil. Um pouquinho. Vou dar isso aqui. A equação exponencial é um assunto dado no primeiro ano para vencer no médio. E qual é o objetivo da equação? É me orientar nisso aqui. Cinco R igual a vinte e cinco. Kevin, está saindo aí, Kevin? Está saindo o número aqui. Está tudo certinho. Está saindo lento ou está saindo normal? Está saindo normal. Está saindo normal, né? Pronto. Beleza. Pessoal, cuidado com essa situação aqui. Cinco R igual a vinte e cinco. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Alguém pode responder? Ô, professor. Diga, não. Tem como só repetir o outro porque eu não entendi, não? Não, na verdade, o outro é mais um jogo matemático. Aqui, ó. Aqui é o seguinte, olha o número de jogadas, olha o exemplo aqui. Vê só. Daqui a mais, daqui é um jogo, exemplo. Se você tiver exatamente três peças aqui, essas três peças aqui, olha só essas três. Uma, duas, três. O seu objetivo é pegar essas três peças e colocar aqui ou aqui, do mesmo jeito que está aqui, só que você vai ter sete jogadas. Se tem sete jogadas para colocar esses três aqui, é essa mesma posição aqui. Entendeu? Falou? Quem falou que estava com dúvida? Quem não entendeu? Eu não conto e não sei entender. Não, é porque, vê só, deixa o lado aberto. Esse jogo aqui, ó, é um jogo, isso aqui é um jogo matemático que tem sete peças. Se você pegar três peças, por exemplo, a primeira, a segunda e a terceira. Três peças, nessa ordem aqui. Você vai ter que colocar ela aqui, essas três peças aqui, na ordem, maior, menorzinha e menorzinha. Aqui. Só que você vai ter que ter sete jogadas para poder botar essas peças aqui. Não é pegar e botar uma, duas, três. Acabou, não. Em sete jogadas, você vai ter que fazer essa jogada aqui. Entendeu? Não é uma matemática. Aqui é um jogo matemático. Aqui, no caso, você vai ter que ter uma estratégia de jogo. Então, se você jogar com essas sete peças aqui, as sete, para jogar com elas, você vai ter que dar aqui cento e vinte e sete jogadas. Para poder colocar todas as, todas as aqui, aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, cento e vinte. Cento e vinte e vinte jogadas. Nem mais, nem menos. Quando a gente voltar às aulas, eu vou pegar um desses aqui, eu vou levar para a escola e eu vou trabalhar com ele lá, vocês veem. Na prática. Tá bom? Tá. Confiram? Vamos lá, aqui, um joguinho matemático para mostrar. Que esse assunto está no jogo matemático. Se não interessa, eu acho que vai entrar alguém. Se não interessa, eu vou pegar um joguinho. Peraí. A pesadora saiu. A pesadora saiu. Vamos lá. Vou botar para cá. Aqui, olha. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? 5 elevado a R É igual a 25 Se eu botar 5R É igual a 25 Eu perdi minha questão Então, alguém Eu adoro, deixa eu ver Ana Sofia Estava dormindo, não foi, Ana Sofia? Ana Sofia já vai dormir, meus irmãos Certo, pessoal, então cuidado aqui Quando eu for fazer essa parte de exponencial Todo exponencial, ele tem uma base, número E expoente elevado a qualquer letra É sempre elevado a letra Se tiver lá o número 2, elevado a letra Isso é exponencial Professor, você não explicou qual a diferença desses dois, não Quando o R é em cima e quando o R é embaixo, não Pronto, vou explicar agora Quando ele está aqui em cima Ele é uma potenciação, né Um expoente Quando ele está aqui de lado Eu leio uma equação do primeiro grau 5R 5R e 5 elevado a R Só isso mesmo, né? Só isso Só essa diferença, tá? E uma diferença grande na resposta, tá? Tem que ter cuidado com isso Tá Se lembrar que quando estiver elevado Ele é um exponencial Quando ele estiver igual Quem estiver junto dele Ele é uma equação do primeiro grau Ah, eu entendi, eu entendi Se a gente paga um fim Ele quer perder outra salvação Só o ponto que passar depois agora Isso aí Eu vou explicar aqui Eu não posso apagar agora Porque eu salvei duas vezes Aqui é 5R 5 elevado a R Igual a 25 5 elevado a R É igual a 25 É igual a acontecer aqui Qual o seu objetivo no exponencial? 5 elevado a R Esse lado aqui seu Sempre tem que ser igual A esse aqui, ó Sempre o outro lado da igualdade Tem que estar igual A essa base aqui O que eu faço? O que seria 25 Na base 5? Não seria 5 elevado ao quadrado? 5 elevado ao quadrado É igual a 25 Então, toda vez quando acontecer isso Eu vou fazer isso aí, ó O que você vai fazer é assim Você vai cortar esse 5 com esse 5 O que vai sobrar? Vai sobrar o R Igual a quanto? Igual a 2 R igual a 2 E aqui, ó Finalizou uma equação Então, todas as vezes que você pegar Uma questão desse tipo aqui E observar que ele tem um expoente É exponencial Então, o que vai acontecer? Esse valor daqui Eu vou fatorar ele Vou pegar lá o 25 Vou fatorar ele O 5 Dá 5 O 5 Dá 1 E fica 5 elevado ao quadrado Então, 5 quadrado é o valor de quem? De 25 Como eu fiz aqui Conta as bases que são iguais Sobrar R Igual a 2 É a resposta do exponencial Alguma dúvida de alguém? Alguma dúvida de alguém? Ei, professor Estou com dúvida ainda O senhor pode repetir de novo? Vamos embora Deixa eu apagar aqui Deixa eu apagar aqui Professor, está muito baixo 5 Está muito baixo? Não, tem o microfone não Eu estou com fone de ouvido Não Eu estou ouvindo de boa Alô Aqui está muito baixo Melhorou? 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 Melhorou Tá bom, já Espero o bagulho dela Vamos lá 5 elevado a R Igual a 25 Certo? O que vai acontecer? Se está elevado Então ele já é o que? Exponencial Já é exponencial Segundo fato Esse lado aqui seu Tem que ser A mesma base Que esse aqui Eu falei como? É perto 5 elevado a R O que seria 25 na base 5? Seria 5 elevado ao quadrado Se eu pegar o 25 Fatora O 5 Dá 5 O 5 Dá 1 O 5 elevado a 2 Isso aqui É 25 Eu coloquei aqui Uma base As bases dele São iguais São iguais Eu posso cortar Essa base aqui Com essa base aqui R é igual a quanto? R é igual a 2 R é igual a 2 Quem não entendeu? Entendi, entendi Entendeu aí Quem falou que não entendeu? Foi eu Entendi, entendi Sempre tem que colocar Na mesma base Sempre isso Colocou na mesma base Beleza Se não colocar Não vai ter como achar Mas se a base aqui For diferente Pode fazer Não pode Só faltaria Se for a base igual Deixa eu fechar aqui Porque eu Estarei chamando aqui Aqui na tela Tem uma Deixa eu ver Esse aí Vamos lá para a próxima questão A próxima questão É praticamente a mesma coisa 3 3 elevado a S Igual a 81 Essa base aqui minha Tem que ser na base 3 também O que eu vou fazer? Pegar o 81 Fatorar ele Esse número aqui é múltiplo de quem? Tem que ser múltiplo de quem? De 3 Esse valor aqui tem que ser Sempre a base 3 A base está no radical 3 81 dividido por 3 Vai dar 27 Por 3 Vai dar 9 Por 3 Vai dar 3 Por 3 vai dar 1 Nesse caso aqui Ficou 3 elevado a 4 3 elevado a 4 Vou fazer assim 3S É igual a 3 elevado a 4 Nesse caso aqui Eu cancelo O 3 com 3 O S Meio Vai ser igual a 4 Igual a 4 Acabou a questão Também do mesmo jeito Certo? Fatora ele Que eu fiz Coloca aí na forma de potenciação A base está igual Tá? Mata as duas S igual a 4 Acabou a questão Alguma dúvida Alguma dúvida de alguém? Kevin? Estou suave Professor Entendi Entendi Vai com todo mundo suave Aí Próxima questão Vamos lá 2 elevado a T Cuidado para não colocar 2T Se colocar 2T aqui Vai dar questão na hora Porque 2 elevado a T Mais 1 Igual a 9 sobre 8 Essa é a questão aqui agora A questãozinha aqui É meio cabulosazinha Você vai achar só aqui agora 2 elevado a T Igual A 9 sobre 8 Que é mais 1 Passar para cá Menos 1 Eu vou ter que resolver isso aqui 2 elevado a T É igual O que eu estou fazendo aqui 8 Tirando o MC aqui 8 vezes menos 1 Dá menos 8 8 vezes menos 1 Dá menos 8 Menos 8 Mais 9 Menos 8 Mais 9 Vai sobrar 1 E repete o 8 embaixo Aí eu estou com dúvida nisso aqui A dúvida nisso aqui é o MC MC é 8 Estou com um aqui embaixo 8 Dividido por 8 Vai dar 1 1 vezes 9 Dá 9 8 dividido por 1 Vai dar 8 8 vezes 1 8 É o MC normal Com 1 sobre 8 Certo? Se tiver com 2 Para ter isso aqui Multiplicar Subtrair Tomar E repetir a base Multiplica Soma Repete Multiplica Soma Repete O que eu vou fazer aqui agora? Vai ficar aqui isso 2 elevado a T Igual a 1 Sobre 8 Está aqui Só que eu tenho que fazer Com que isso aqui Vire isso aqui Com 2 elevado a T Lembra-se que Todas as vezes Que você pegar uma questão Fracionária Onde o meu expoente Ele for 1 Ou melhor O meu numerador For 1 Você vai fazer isso Pega esse 8 Coloca ele aqui Coloca esse 1 aqui em cima Ao invés de ser positivo Você vai colocar ele Negativo Toda vez que ele tiver 1 em cima Você vai pegar a base Repetir a base Esse 1 repete Ao invés de colocar positivo Vai colocar negativo Porque isso aqui É chamado de inversa Isso é uma inversa Bom, vamos lá agora A base já não está igual Professor, professor Oi, oi Inha, está com dúvida Olha aí No bate-papo Em qual? Inha, Inha Está com dúvida Olha aí no bate-papo Ele fez as perguntas Para o senhor Acho que o senhor Não ouviu não Mas ele Vou repetir o geral Quando o começo Vamos lá Inha Aguado, Inha Ele falou Se a base for igual Só cortar É Só pode cortar Se a base for igual Se não for igual Não pode cortar não Certo? Só se for igual Vamos lá aqui de novo Repetir o 2T Repetir o 1 Repetir o 9 sobre 8 Repetir o 2T aqui Repetir o 9 sobre 8 aqui Esse 1 que é positivo Passa para cá Negativo Tirei o MC Vamos ver aqui em cima Apareceu 1 sobre 8 Repetir o 2 elevado a T Aqui em cima Repetir o 1 sobre 8 2 elevado a T Quando tiver o 1 aqui em cima Lembra que isso aqui é uma inversa Então 8 fica 1 também em cima Só que deveria ter que ser possível Colocar negativo Para tirar esse 1 de cima Tem que colocar ele negativo Bom, estou terminando Professor E como foi que esse 9 aí Virou 1? Como é que é? Como foi que esse 9 aí Virou 1? Esse 1 aqui? Esse 9 aí Virou 1? Vou fazer agora Vou fazer agora 9 menos 8 Está ali em cima Aqui, 9 sobre 8 Menos 1 A questão não é assim? Vamos tirar o MC aqui 8 vezes 1, 8 8 dividido por 8 Vai dar 1 Uma vez 9 Ah, entendi, entendi, entendi 8 dividido por 1 Dá 8 vezes 1, 8, né? Aí aqui vai dar 1 Embaixo vai dar 8 Tranquilo? Entendi, entendi Bom, então vamos lá Como é que fatora o 8? Fatora o ano 8 Fatora o ano 8 por 2 Vai dar 4 Por 2 vai dar 2 Por 2 vai dar 1 Resposta 2 à terceira Então 8 Ele vale 2 à terceira Então vou colocar isso aqui Sendo isso Então vai ficar 2 à terceira Fica a base igual Esse é o valor do 8 Só que ele está elevado a menos 1 Então 2 elevado a T Vai ser igual a 2 3 vezes menos 1 Menos 3 A base igual agora Aí como Ian falou Mato 2 Mato 2 T vai ser igual a quanto? Menos 3 E acabou a questão aqui Certo? Alguma dúvida de alguém? Ian? Ian? Quero ver sua voz Quero ver sua voz Ele saiu porque o PC dele travou Ian? Travou? Alguém não entendeu? Precisa explicar de novo? 1 2 2 2 Apagaram Vamos lá Então isso aí pessoal Para você não esquecer Qualquer valor elevado a qualquer letra Isso é exponencial Entrou com ele? É Qualquer valor que vocês tenham aí Se ele está elevado a letra Automaticamente exponencial Se ele está colado com letra Ele é uma equação do primeiro grau Então não esqueça Pelo amor de Deus isso Certo? Não esqueçam mesmo Vamos lá Essa equação desse tipo É chamada de equação exponencial Como eu já falei aqui para vocês Bom Toda equação que representa Que apresenta Hicócrita em um expoente Então Teve letra Teve letra Ela é chamada de equação exponencial Tem que ser letra Se eu tiver assim X elevado a 2 Isso aqui é um exponencial? Não Não é exponencial Isso aqui é Equação Segundo Grau Certo? Letra Tem que ser no expoente Não na base Certo? Sempre no expoente Não aqui embaixo Então Nesse caso aqui Ela não pode acontecer Então aqui 2X X Isso aqui na verdade É um Equação exponencial Do Segundo Grau Certo? Nesse caso aqui Tem letra Tem Exponencial Também Se eu colocar Esse X ao quadrado Tem X ao quadrado Aqui É uma equação exponencial Do segundo grau Aqui do primeiro grau Certo? E assim sucessivamente Essa aqui também Está elevada A X Aqui Então esse valor aqui Meu Também É chamada De uma equação exponencial Porque com raiz E com Numa Isso aqui é linda Para sair da prova de vocês É Então É assim que vai vir Vocês como exponencial É difícil? Não É só praticar Alguém Entrou aí Alguém saiu Ou entrou Foi aqui Entrou Foi aqui Entrou Foi o que, professor? Ito entrou Não, Ito Não entrou Não Ito Vem aí Oxi Olha o caramba Foi aqui Não entrou Aqui Só que Eu vou ter que Deixa eu ter que apagar Isso aqui Vou explicar vocês Ei, professor Olha aí Eu mando falar Que o microfone Ele está pegando Não Que ele está Pelo computador Está pegando não é? Está não Ele está pelo computador Ele tem Fone de ouvido não? Fone de ouvido ele? Ele falou Ele está com frescura Para pegar No bagulho do microfone Ele está escutando Ele só não consegue falar Ele está escutando Não, está para o canal Qualquer coisa Ele fala pelo chat Diz aí Não, ele estava falando Só que o senhor Não estava lendo não Ah, beleza Está tudo Entendeu Só ver só Isso aqui Que está aqui Só aquele material Que vocês estudaram Lá no oitavo ano Lá atrás No nono ano No primeiro ano Repetiu o terceiro ano Já no começo do ano Com vocês Com potenciação Que vocês vão usar agora De forma contrária Então assim A gente aprendeu lá atrás Que multiplicação De mesma base Repete a base E soma os expoentes A gente aprendeu isso lá atrás Só que hoje No terceiro ano Eu vou trabalhar como? Voltando Uma soma de expoentes Gera Uma multiplicação De mesma Base É como se você Vinha daqui pra cá Aí você está vindo Daqui pra cá Você está voltando a questão Certo? Então está acontecendo isso Eu vim aqui Certo? Então nesse caso aqui Você vai ter que trabalhar Você vai ganhar isso aqui No exponencial E você vai ter que fazer Isso aqui agora Abrindo a operação Da questão Certo? Toda vez que não for uma soma Eu vou lembrar aqui Antes que uma multiplicação De bases Aqui é Bases iguais M do lado M do outro Certo? E quando for divisão Você repete a base E subtraza os expoentes E hoje Você vai repetir a base As duas bases E vai dividir O M do lado E o N do outro Então pra gravar Quando for soma É uma multiplicação De mesma base Quando for subtração É uma divisão De mesma base Certo? Soma Multiplica as bases Subitração Divide as bases Do mesmo número do lado Do número do outro Como é que eu boto isso na prática? Se eu tivesse um exemplo 2 elevado à terceira Vezes 2 elevado à seta Repete a base E soma os expoentes 7 mais 3 Dá 10 Então tá aqui 7 mais 3 Deixa aí Se eu for voltar Se é uma soma Você vai repetir a base As duas bases 7 de um lado 3 do outro 3 de um lado 7 do outro A ordem não altera Porque aqui é a multiplicação Certo? Aqui a mesma coisa Aqui eu tenho uma potência de potência Então aqui eu tenho Repete a base E multiplica os expoentes Então M vezes N M e N E hoje Você vai abrir a base Bota elevado a M Entre parênteses Eleva a M Então uma letra fica dentro do parênteses E uma outra letra fica fora do parênteses Observação Cuidado com isso aqui agora 2 elevado à terceira Elevado à Segunda E 2 Elevado à terceira Elevado à Segunda 2 elevado à terceira Elevado à segunda Com parênteses 2 elevado à terceira Elevado à segunda Sem parênteses Cuidado com isso aqui E achando verdadeiro e falso Cai muito isso Tem que ter cuidado com isso Então aqui Repete a base E aplica a regra Multiplicação 3 vezes 2 6 Nesse caso Repete a base 3 ao quadrado Dá 9 Então Com parênteses Multiplica Sem parênteses Eleva 3 elevado a 2 3 vezes 3 9 3 ao quadrado Então Com E sem Com Dá 6 Sem Dá 9 Ok? Tá com dúvida Pode falar Que eu repito Tá? Aqui Professor Tô com dúvida Isso aqui da raiz Oi? Tô com dúvida Em todos Ah, em todos não Aí que só começou A partir de onde A partir dali Do Do primeiro Que o senhor falou lá Eu não entendi muito bem não Isso aqui É Raiz mesmo Vamos lá Vamos lá Quando você tem Uma soma Tá vendo aqui Uma base Com N Mais N Você tá vendo Que tem uma soma Entre dois expoentes É porque antes Ele era uma multiplicação De mesma base Certo? Então você vai fazer o que? Bota a multiplicação Bota o A Vezes o A Letra de um lado Letra do outro Aqui finalizou a questão Se ele fosse em números 2 elevado a 3 Vezes 2 elevado a 7 Você vai repetir a base Aqui é a base Vai somar 7 Mais 3 Aqui Mas eu sei que antes Da multiplicação Antes era o que? Antes era uma multiplicação De mesma base 7 de um lado 3 do outro Quando for na divisão Se ele for um menos Aqui É porque antes Teve uma divisão De bases iguais M de um lado N do outro Quando ele for potência De potência Toda a ver com multiplicar Quando estiver junto Uma letra com a outra Está multiplicando Então o que você faz? Bota o A Esse M fica dentro Do parênteses E o outro N Fica fora do parênteses Vamos dentro e fora Aí eu coloquei aqui Essa observação Aqui 2 elevado a 3 Elevado a 2 Com parênteses E 2 elevado a 3 Elevado a 2 Sem parênteses O 2 Você vai repetir 2 vezes 3 6 2 você vai repetir 3 Três a segunda Que é 3 vezes 3 Elevado a 9 Então 2 a 6 E 2 a 9 São o que? Diferentes Alguma dúvida ainda? Kevin? Não, não Sem dúvida Kevin? Entendi, entendi Entendi, entendi Tranquilo Ó, beleza Vamos pra próxima Obrigado Vamos lá Ian disse que não entendeu não Ele não ia não Geral Então ele disse a geral Geral Ele falou que foi geral Geral Ele disse que entendeu geral Vamos lá De novo Pessoal Gravem só isso aqui Se for mais Aqui Se for mais Eu vou colocar Multiplicação Então você vai colocar Se for mais A de um lado E A do outro Se for B aqui B de um lado B do outro Se for C aqui C do lado C do outro O M Vem pra cá E o N Vem pra cá Só isso Certo? Se fosse um número 2 elevado a 3 Mais 7 Como é que eu abro isso? Se é um mais É uma multiplicação Então 2 de um lado 2 do outro 3 de um lado 7 do outro Só isso aqui Se for menos Se for menos Ele vai ser uma divisão O A De um lado O A Do outro O M de um lado O N Do outro Aí agora Se for números 2 elevado a 7 Menos 3 Se for menos Já sabe Se for menos Divisão O 2 de um lado O 2 do outro 7 de um lado E o 3 do outro E esse menos aqui? O menos diz pra mim Que ele é uma divisão Então não precisa colocar O menos aqui não É esse caso aqui Toda vez que ele estiver Multiplicando Já sabe que você vai fazer Um A O M em cima do A Fecha a parêntese E o M fica lá fora Como é que fica isso em números? 2 Deixa eu botar aqui 3 vezes 2 Toda vez que estiver multiplicando aqui em cima Ele está colado aqui Ele está multiplicando Vocês vão Repetir a base O primeiro 3 O primeiro número É colocar dentro do parênteses E o segundo Colocar fora do parênteses E se for número É multiplicar Aqui vai dar 6 3 é a 6 Alguma dúvida ainda? Pronto assim Entendeu agora Kevin? Oi pessoal Ele falou nada ainda não Ele entendeu E aí meu copado Ele entendeu Ele entendeu Pronto Meu copado Entendeu Meu copado Entendeu Aqui é o seguinte É Isso aqui Vou colocar aqui fora ele Vou colocar isso aqui em números Para você entender Aqui está em letras Aqui eu vou colocar com números Raiz cúbica De 2 elevado a 4 Como é que eu faço para tirar isso aqui da raiz? Isso aqui da raiz Faz isso O 2 Ele sai Quem está dentro da raiz Fica na parte de cima Quem está fora da raiz Fica na parte de baixo Certo? Se tiver uma raiz desse tipo aqui A base sai Quem está dentro da raiz Em cima Quem está fora da raiz Chega na parte de baixo Você colocar a base 2 Este comercial é a base 2 Certo? Só isso E lembrando que Essa base aqui Ela não pode ser 1 Tem que ser maior do que 1 N maior do que 1 Qualquer número Maior do que 1 Não pode ser 2 Não pode ser 0 Nenhum Tem que ser maior do que 1 2 em diante Esse caso aqui Com aquela questão Que eu vou mostrar a vocês Lá atrás Foi de 1 sobre 8 Aquele que a gente fez 1 sobre 8 É a inversa aqui Como é que eu faço isso aqui Para assumir esse 1 Eu falei a vocês Que eu pegaria o 8 Colocaria 1 aqui em cima E colocaria ele negativo É isso? Onde a base Ela não pode ser 1 A diferente de 1 Tem que ser qualquer valor Menos que 1 aqui Certo? Aí continuando aqui Fica aquele que eu fiz na aula anterior Pega a base Fatora Fatorando ficou 2 na terceira Que é 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 4 Vezes 2 Vezes 8 Vezes 3 Isso aqui Elevado a menos 1 Repete o 2 3 elevado a menos 1 Vai dar menos 3 Que está finalizado Alguma dúvida de alguém? Eu Estou em dúvida Dúvida de alguém? Eu, eu, eu Kevin? Em que parte, Kevin? Essa parte O senhor repete de novo Essa parte de baixo Todinha aí pro senhor Não consigo entender não Essa parte aqui? É só essa daí Do Sobre 8 Sobre 8 É Vou pegar Vou colocar o mesmo número Que eu fiz na outra Isso aqui Você vai observar Olha pra aqui pra cima Se ele for 2 aqui Não pode fazer essa regra aqui Tem que ser 1 aqui em cima Teve 1 aqui em cima É inversa Você vai colocar como? Pega a base 8 Pega esse 1 Coloca em cima dele como expoente Ele era fração Ele era numerador Agora ele virou potência Exponência Exponência 8 elevado a 1 Que é 1 sobre 8 Como ele tem 1 em cima Ele é o inverso Ele é o inverso Ele é o inverso Você coloca aqui em cima dele Negativo Toda vez Se tiver um exemplo aqui 1 elevado a 100 Vai colocar 100 Elevado a 1 E bota o menos Certo? 1 elevado a 1000 Sempre assim Então aqui você vai continuar fazendo O 8 Você vai pegar o 8 Você vai fatorar ele por 2 4 por 2 2 por 2 1 Vai ficar Vou botar aqui Ficou 2 a terceira aqui 2 Professor Ian está perguntando Quando não for 1 Bom Eu estou falando agora Vamos lá Se por acaso Se por acaso Um exemplo Se for Vou fazer pequenininho aqui 2 sobre 4 Tem 1 aqui em cima? Não tem O que eu faço? A metade de 2 É 1 A metade de 4 É 2 Só vai ser 1 aqui em cima Está vendo? Aí você vai fazer como? Pega a base Coloca 1 em cima E coloca ele Negativo Se der para simplificar Beleza Se não der para simplificar Morreu a questão Ela não faz Só vai fazer a questão Se ela puder simplificar Se ela não puder simplificar Não pode Só pode parecer Se aparecer o número 1 Em cima Aí eu posso continuar a questão Caso contrário Não pode mexer nela Por hipótese nenhuma Então tem que forçar A aparecer o número 1 Na questão Vamos lá Continuar Aí aqui Fatorando o 8 Como a gente viu aqui 2 da terceira É 2 vezes 2 vezes 2 2 vezes 3 vezes Então peguei o 8 Fatorei Ficou 2 Elevado a terceira Está elevado a menos 1 Vou repetir o 2 3 vezes menos 1 E menos 3 Então aqui Ficou igual A isso aqui Esse valor aí Isso aqui Agora Ficou igual A isso aqui A base Está elevada A base Está elevada A respeito negativo Quem não entendeu De novo Pode falar Que eu escuto de novo Tranquilo agora Kevin Oi Oi Entendi 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 Tranquilo Tranquilo Novo Próximo Zerado É nóis Eu expliquei já Já expliquei A questão aqui É uma questão Da UFAL É a questão Geralmente Que ela quer O INEP Pega questões Para trabalhar Na prova do ENEM No caso Pela UFAL Quando a gente for estudar Por questões É bom Você está pegando Questões Dessa UFAL Que a UINEP Trabalha muito Questões de lá É uma faculdade Da Bialagoas Que ela usa Questões do ENEM Então a questão É bem a seguinte A população PT De uma metrópole Isso aqui Se você observar direitinho É uma Função F de X P de X P de T É uma coisa Então lembre sempre disso Quando tiver uma letra Parecido E uma letra dentro É como se fosse X Isso aqui E tudo isso aí É como se fosse assim P de T É como se isso aqui Fosse Y E isso aqui dentro Fosse X Como se fosse uma função No primeiro grau Aí assim Em milhões de habitantes É dada Essa equação Que está aqui Vai ficar P de T Igual a 5 Vezes 2 Elevado a C T C T Lembrando que é C Vezes T Aí ele fala assim Com T sendo o número de anos Contados a partir de 2000 Então Entre 2000 Para chegar em 2008 Aqui foram quantos anos? 8 anos Ele falou aqui na questão Sendo contados A partir de 2000 Então 2000 Para chegar em 2008 São 8 Então pode dizer que T É igual a 8 T é igual a 8 Ele fala para mim E C é uma constante real C é uma constante real Eu estou querendo Para colocar aqui Saber quem é ela Se a população de metrópole Tem 2008 Que é o final Tem isso aqui Isso aqui tudinho Que é o valor de Y 10 milhões Qual será o valor de quem? De C Ok É só substituir Ele fala para mim Que P O tempo é quanto? O tempo não é 8 Que eu achei Que é de 2000 Até chegar em 2008 É igual a 5 Vezes 2 Elevado a C Vezes T Que é 8 Aqui é 8 E aqui é 8 Só que ele fala para mim Que quando chegou em 2008 Aqui em 2008 Eu vou ter quanto habitante 10 milhões Vou colocar aqui Só 10 aqui Para facilitar Então isso aqui vale Quando chegar no mês 8 2008 Vai ser 10 Vai ficar 5 Vezes 2 Elevado a 8 vezes C 8 C Olha só eu falei isso aqui Veja essa regrinha aqui agora Esse 10 vai ficar Como está multiplicando A base aqui é diferente Você vai pegar esse 5 Vai descer para aqui e para baixo Para baixo do 10 5 Vai sobrar o que? 2 Elevado a 8 C Quanto é 10 Dividido por 5 10 dividido por 5 Vai ser 2 Igual A 2 Elevado a 8 C O que tem em cima do 2? Número 1 Posso cortar aqui minha base Vai ficar 8 C Igual a 1 C C vai ser igual a 1 Sobre 8 Vou explicar de novo Ele me deu na questão Uma equação geral Ele falou para mim que T Seria um intervalo contado Entre 2000 e 2008 Então o intervalo de 2008 Tem 8 anos Então o tempo é 8 anos Então T aqui Tempo E tempo aqui Tempo aqui Tempo aqui Tempo aqui Ele quer descobrir o valor do C Só que ele fala para mim Que quando chegar Em 2008 Que ele já seria o mês 8 No caso o ano 8 Aqui em 2008 Quando chegar aqui Ele vai ter quantos habitantes? 10 mil habitantes 10 milhões de habitantes Repetiu Repetiu O que eu fiz aqui? Repetiu 10 de novo O 5 que está multiplicando por 2 Ele é a base diferente Então eu não posso mexer Então tem que tirar ele daqui O 5 desce Embaixo do 10 10 dividido por 5 Aqui vai ser 2 E 2 elevado a 8 C Que está aqui Como a base agora é igual Que a gente já aprendeu Já que a exponencial é base igual Corta Vai ficar 8 C Igual a 1 Então 1 sobre 8 Como resposta Alguém não entendeu? Pode falar Alguém não entendeu? Não, professor Entendi 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 Já perguntou Por que mudou de C para 8 Por que mudou C para 8 Para o que tu sei Pergunta Pergunta C aqui 8 C 8 C C vezes 8 Ei Está escutando C vezes 8 É esse mesmo É esse mesmo Ele falou Pronto Se eu colocar C Vezes 8 É uma coisa que 8 C Está multiplicando A mesma coisa A hora não opera A multiplicação não opera Então quando eu botei No lugar disso aqui Eu coloquei 10 milhões O 5 desceu E repetiu isso aqui O 2 é para cá Então quando eu fiz C vezes 8 Eu vou colocar o 8 na frente E o C depois Sempre o número na frente Era aqui depois 8 C Quando eu dividi o 10 por 5 Que deu 2 Repetiu isso de novo Cortou a base 8 C igual a 1 1 sobre 8 Finalizou a questão Certo A única coisa que poderia Aparecer na prova lá Era colocar isso aqui Como sendo inverso Como a gente aprendeu 8 Elevado a menos 1 Então sabe A na questão Porque está elevado 1 aqui em cima Você vai observar De acordo com a resposta Que está lá Porque não é uma questão Difícil É uma questão que Aí tem que prestar atenção Porque senão Você perde a questão Ela é tranquila Ele diz uma questão Bem clara aqui Sendo o T Na questão Deixa eu falar aqui Sendo o T Aqui na questão Em anos Contados a partir De 2000 Então se é a partir De 2000 Vai ser daqui Até chegar No 8 2008 Então 2000 2008 vai ser 8 anos É o tempo Vou descobrir o C Só que eu disse Que quando chega No P8 No caso Seria o ano 2008 Vai ter 10 milhões De habitantes Como está aqui Isso aqui vai ser 10 Dividiu por 5 Aqui deu 2 E resolveu A base Resolveu a equação De primeiro grau E finalizou a questão Alguma dúvida De alguém Ô Professor Professor Qual vai ser Seu método De avaliação Para essa Primeira unidade Que a gente Não teve nada A avaliação Da primeira Segunda Unidade Da gente Vai ser Construída De acordo Com a segunda Unidade É como se você Estivesse esquecendo A primeira unidade Como se estivesse Começando do 0 Hoje Tô ligado Aí vai ser o que Questão de Como é o nome Os materiais Que vocês fizerem A construção Que vocês fizerem Vamos supor A ficha que está No site Vocês vão fazer Esse material Eu vou saber Pelo site aqui Vocês vão guardar Esse material Eu vou estar Guardando Esse material Eu sei que Então No caso Aquela prova Não vale de nada Pode rasgar E jogar fora Não Na primeira unidade Não Vai dar Como se estivesse Somando Tudo Entendeu Não Não é Para você Nem somar Não Não é somar Porque assim É um conjunto De fatores Que tem Porque ia ser complicado Parar agora Para explicar Tudo sobre isso A gente vai juntando Os materiais De vocês E no final Vai dar A primeira A segunda unidade Entendeu? É um conjunto É a construção Você tem a A segunda unidade De duas A segunda unidade De três A quatro A cinco Seis E tal E quando a gente Voltar A gente tem já Uma nova Justiça A segunda unidade E a segunda unidade Para todo mundo Entendi Ninguém vai ser prejudicada Ninguém vai ser prejudicada Ninguém vai ser prejudicada O nosso O que é Para o trabalho Agora É levar vocês Da bem Na prova Do ele De vocês Eita Levanta o o vidro Do carro Na moral A culpa A culpa não é da gente A culpa infelizmente Da situação, da doença mesmo Que está aí, está sério mesmo Está matando gente aleatoriamente aí Todo mundo está vendo E aí é uma situação que a gente está fazendo Para tentar escapar dessa situação Hoje de manhã, quando terminou a lagre 11 horas da manhã Triguei para os amigos meus de São Paulo E aí professor, professor, professor Oi Aí só vai ser o que? Três unidades ou o que a gente fez vai ser contado Na primeira unidade Não, vai ser contado, vai ser contado tudo Ah, então, entendi, entendi Na verdade a gente não vai ter mais férias Porque a gente já está de férias já, há muito tempo já Férias boas Férias demais As férias de julho morreu Não tem mais férias mais Sim, como eu estava falando Com vocês, o pessoal tem Milhões de cursinhos começando hoje Preparando o pessoal para o Enem Tudo online Tudo EAD Como a gente está fazendo aqui Então se a gente para no tempo E a gente não estuda A gente vai se prejudicar lá na frente Então é com vocês aí A gente está fazendo a nossa parte Tá? Nem todos os professores Vão estar fazendo assim como eu estou fazendo Escrevendo e tal, e tal Porque eu faço isso Porque tem um material Que eu trabalho com Você sabe que eu estou falando no Enem No YouTube E aí eu uso o material Da minha empresa estudadora Aqui nesse plural Fica dando lag Porque a minha plataforma é diferente Aqui eu trabalho com Linux E Linux com Windows Ele dá choque térmico Ele não se mistura Ah, estou ligado Fica dando esses lag Demora um pouquinho para carregar Grava, eu devolto e tal Fica diferente É foda mesmo É foda mesmo Então eu estou trabalhando assim Eu não garanto Que os professores também Passam desse modo Pode ser que tenha PowerPoint e tal Mas não sei que vai ser assim Tá bom? Então a ficha de vocês Vai ser uma construção Dúvida Tem um vídeo Que eu passei para vocês Tem um videozinho aí Que está no Muita gente já viu já aí Certo? E eu vou estar vendo lá Quem está Usando o material Agora o senhor vai passar tudo Pela plataforma aqui Não é outra não É, eu estou pela plataforma Estou por aí Então, então Eu vou ter uma sugestão De colocar no Drive No Google Drive Eu não concordo Aí nós respondem no caderno, né? No caderno No caderno Aí vocês colocam A data de hoje Como está começando hoje Certo? A data da live Que o assunto de vocês Foi equação exponencial Que é o tema de vocês Eu vou tentar Assim que finalizar aqui Eu vou tentar Colocar isso aqui Lá no Vou disponibilizar para vocês Se eu não conseguir Eu vou tentar Colocar no Google Drive Vou mandar para o Rodrigo Quando eu lhe colocar no Drive Então, então, entendi Porque se eu salvar A parte pelo celular Vai, entendeu? Salvando pelo Pelo Hangout Deu erro de manhã Aí eu vou ver Como é que eu faço Qualquer coisa Eu vou colocar lá No Google Drive Para vocês Tá bom? Fazer alguma dúvida? Não, é só isso mesmo Qualquer coisa Pergunta lá Pelo Instagram Como é que o senhor Vai corrigir Se vai no caderno? Pronto, vamos lá De manhã A gente fez uma A gente combinou Com o pessoal Como? Sempre uma aula Depois Sexta-feira A aula de vocês Sexta-feira A gente corrige O material Que eu deixei Como ficha Que no caso Foi Função Então o assunto Que vocês têm Aí no plural Eu vou corrigir Na sexta-feira Com vocês A gente vai tentando ver O que a gente pode fazer Porque vocês vão fazer Esse material E a gente vai discutir Esse material Não vou fazer todas não Mas a gente vai discutir Algumas delas E eu vou entrar No próximo assunto Então vamos lá Aqui a resolução Que a gente já fez Deixa eu tirar Essa aqui da frente Pronto Eu vou subir Que a gente já viu A questão aqui É parecida A reprodução De bactérias De uma certa cultura É dada pela expressão RT Mais uma vez Explicando Aqui é como se fosse O F da função E aqui é como se fosse O F da função E tudo isso aqui É igual a isso Não é? Que eu vou falar Que tudo isso aqui É como se fosse isso Então vamos lá RT É igual a 1200 Vezes 2 Elevado a 0 Professor O Ian está perguntando O Ian está perguntando O Ian perguntou Então vai corrigir Todas na sexta Aí é para mandar A foto para o senhor Do material Do material Do que vocês estão fazendo É Mas é pelo Instagram Para mim Pelo Instagram Isso Novo Novo Beleza E outra coisa A partir de sexta-feira As fichas que vão vir Para vocês Vai ser 5 questões Só Não vai ser mais 10 Só foi a primeira Então Então Fica mais tranquilo Vocês também Fazer também Ah Vou botar 10 Aí fica com pregui Agora é para a gente mandar As fichas que a gente Vai começar a fazer agora É Tem uma ficha lá Tem uma ficha de função Função Vocês vão ver O que é que faz Cada questão E depois vão para a ficha Professor O Paulo não está conseguindo Entrar não Ele está pedindo Para o senhor aceitar ele Aí Paulo Espera aí Ítalo Santos É quem Ítalo entrou Agora Entrou Paulo Tem alguém Para entrar Você vai organizando Tá Eu não tenho como ver Não Então eu vou compartilhar Na frente Vamos lá A nossa questão É o seguinte R T É igual a 1200 Vezes 2 Elevado a 0,4 T Isso aqui Parece que é uma outra questão Ele já Sendo T A quantidade de horas Após o início De um experimento Qual o tempo necessário Para que se tenha Esse valor aqui De bactéria Nessa cultura Então Esse é o seguinte Esse valor aqui Ele pergunta Qual o tempo necessário Então vai ser o valor final Qual o tempo necessário Eu vou falar Que achando esse tipo aqui Ele quer o final Sempre fala isso Tempo necessário Valor final Então valor final É como se fosse o y Esse aqui tudinho Certo Então você vai descobrir O valor de t Ele falou qual o tempo Ele está querendo descobrir O valor de t Então o final É isso aqui Então vai ficar Isso aqui vai valer 38.400 Igual a 1200 Vezes 2 Elevado a 0,4 T Certo Ficou isso aqui Então você vai perceber Que essa base aqui É diferente dessa aqui Então não pode acontecer Quando acontece isso Esse valor Divide aqui Vai ficar 38.400 Dividido Por 1200 Então vai dividir Isso aqui Igual a 2 Elevado a 0,4 T Certo Vou botar aqui O 0,0 0,0 Vai sobrar isso aqui Vai ficar 3 384 384 Dividido Por 120 Por 12 Igual a 2 Elevado a 0,4 T Quem não entendeu Até agora Pode falar aí O pessoal Está dizendo Que não entendeu não Eu não? Vamos lá de novo Vou ver aqui Galera Tudo do 0 Pessoal Quando ele fala Para vocês assim Tempo necessário Ele quer o valor de quem? De T Ele quer o valor de T Então aqui Aqui eu tenho um T E aqui eu tenho um T Só que ele fala Para mim O tempo necessário Para que se tenha 38.400 Para que se tenha É isso aqui É o valor final Então vai ser 38.400 O valor final Igual Repete 1200 Vesos 2 Elevado a 0,4 T Até aí Eu só repeti isso aqui Só troquei isso aqui Por isso que é o tempo Que ele está procurando Que é o final Ele quer saber o valor de T Vou pegar Quando você olhar para cá E olhar para cá E ver que aqui A base é diferente Aqui é 1200 Aqui é 2 Não é igual Então esse aqui Ele vai descer Dividindo esse Vai ficar 38.400 Dividido por 1200 Igual Sobrou isso 2 0,4 T Eu vou cortar esse 0 Com esse Com esse Com esse Com esse Com esse Sobrou isso 3.84 Dividido por 12 Igual a isso aqui 2 0,4 T Você vai dividir isso aqui Um pelo outro 3 8 4 Dividido por 12 Aqui vai dar 3 36 48 Só dá um 2 Dessa o 4 24 Dividido por 12 Vai dar 2 32 Então eu posso falar que Isso aqui tudinho É igual a 32 Igual Tudo isso aqui 2 Elevado a 0,4 T Isso aqui é 32 Repetir isso Só que agora o que eu tenho que fazer Essa base aqui tem que ser igual a essa base aqui Eu tenho que transformar ela Vou patorar O 2 16 O 2 Dá 8 O 2 Dá 4 O 2 Dá 2 O 2 Dá 1 Então 1 2 3 4 5 Então fica 2 elevado A 5 2 à 5 É uma coisa que 32 Vou tirar isso aqui Vou colocar 2 elevado a 5 2 elevado a 5 Que é igual a 2 Elevado a 0 Vígula a 4 T Alguém não está entendendo até aí? Esté não entendeu não Esté disse que não entendeu não Tudo Liga o microfone, Estéus Vai falar, Esté Estou é 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 Quando ela quer, ela fala Sim, mas não é Esté Ela disse que entendeu foi nada Mata de vergonha, sei não Mata de vergonha Bota de bola de novo aqui Esté Abra o áudio, Esté Por favor, vai Tão vergonha Esté Esté Fale Aí Mata de vergonha Estou Pode, conta aqui Pessoal Ele é igual de novo Entendeu? Tá Ele quer o valor de T Aqui está Beleza? Aqui ele deu a equação para você O que vai acontecer? Ele quer esse valor aqui Ele quer esse valor aqui E quer esse valor aqui Os dois T Está vendo? É o circulando É o quê? Está vendo eu circulando aí Vou falar daqui Aham Beleza O que acontece aqui Ele diz o seguinte Sendo T A quantidade de horas Após o início do experimento Beleza Qual o tempo necessário Se é o tempo que ele quer Ele quer o valor de quem? Ele quer o valor de T Certo? Então ele diz o seguinte Para que tenha Isso aqui Então qual vai ser o tempo final Que ele vai ter Para que dê isso aqui na questão Vai fazer como? Vai pegar esse RT Que é o tempo final Que é o Y na questão Vai substituir por quem? Eu prendi o 4 38.400 Está aqui Isso aqui você vai repetir Tudo está aqui Tudo isso aqui E repetir Tranquilo? Aham Pronto Aí você vai fazer o quê agora? Quando chegar nessa parte aqui agora Você vai observar o seguinte Quem está depois do igual Você tem 1.200 E tem um 2 aqui Esse 1.200 aqui É igual a 2 Isso aqui É igual a isso aqui? 1.200 é igual a 2? Eu não estou entendendo não 1.200 é igual ao número 2? 2 é igual a 1.200? Eu contei O número 2 aqui Isso aqui Está igual a isso aqui? Esse aqui é igual a esse? Bora estar em mãos Responde Eu não estou entendendo Sério Eu não estou entendendo não Olha 1.200 é igual a 2? O número 1.200 é igual a 2? Eu não estou entendendo 1.200 reais é igual a 2 reais? 1.200 reais é igual a 2 reais? Não Então pronto É isso que eu quero Isso aqui é igual a isso aqui? Não é É diferente Se aqui fosse o número 2 Aqui do lado de cá E aqui fosse 2 Beleza Mas não é o 2 É o 1.200 Então 1.200 é diferente do 2 O que acontece? Você vai pegar 3.400 aqui E repetir Repetiu isso aqui Aquele lado Esse 1.200 que está aqui Que é diferente do 2 Ele vai descer Dividindo Ele vai descer para aqui para baixo O 3.400 8.400 Está aqui embaixo Ele subiu daqui Ele estava aqui Desceu Você vai repetir isso aqui Repetiu isso aqui Aqui Está repetido Então ficou 38.400 Dividido por 1.200 Está aqui Igual a isso aqui Você vai cortar o 0 com o 0 Vai sobrar esse valor E esse valor aqui Igual a isso aqui Eu fiquei aqui Vou dividir esse valor por 12 Esse valor por 12 Está aqui a divisão Esse valor por 12 Deixa eu pegar aqui um marcador Para você entender Eu dividi esse valor aqui por 12 Esse valor por 12 Deu 32 aqui O que eu fiz? Eu tirei isso aqui E coloquei 32 Está a divisão deles dois Isso aqui Copiei o que eu leio Repetiu Peguei o 32 Simplifiquei ele aqui MC Dividi e dividi por 2 Para o valor aqui Coloquei 1 2 3 4 5 Então ficou 2 a quanto? 3 a 5 Então 32 Ele é igual a 2 a 5 Ele é igual a 2 a 5 Ele fica na mesma base Isso aqui repetiu Como a base agora É igual A base é igual Eu posso cortar essa 2 aqui Com esse 2 E vai sobrar quanto? Vai sobrar o 5 Igual a 0 2,4 T Clareou? Este é Aham Vamos continuar Vou pegar essa parte aqui São padrões A regra é sempre a mesma Para todos Eu não tenho o que Fazer não Por exemplo É só seguir o padrão mesmo Da questão Vamos lá Aqui eu vou colocar assim 0,4 T Igual a 5 5 igual a isso Igual a isso Então 0,4 T está aqui Igual a 5 Vou deixar o T sozinho Repito o 5 Dividido por quem? 0,4 0,4 T ficou só Ficou 5 Esse valor vem aqui para baixo Então ficou assim T é igual a quanto? 5 O que seria 4 em fração? 4 Seria 4 Sobre 10 Por que 10? Porque só tem uma casa decimal aqui Depois da vírgula tem uma casa Boto 4 Só tem uma vírgula 10 Repito as duas casas Ficou assim 0 0 0 Se eu tivesse assim 0,04 0 0 0 0 0,04 Se eu tivesse assim 0,04 Então Boto 4 Depois da vírgula tem duas casas Então é como se fosse 100 Então seria 4 sobre 100 Certo? Esse caso aqui como tem 0,4 O 4 sozinho Sobre 10 Aqui você vai repetir o 5 Divisão de fração Repete a primeira O que fica pelo inverso da segunda Então 10 sobe E o 4 desce 5 vezes 10 Vai dar 50 Vou colocar aqui as quatro 50 Sobre Sobre 4 Só que sobrou embaixo Então fica assim 1 de novo 1 de novo 10 10 5 Repetiu Sobre 0,4 0,4 É uma coisa que pode 10 Oi Eles estão falando que O áudio de vocês parou O áudio do senhor parou Quem está falando? Milena Cleber E E Otávio Estavam falando que o áudio parou Voltou? Voltou? Alô? Está me ouvindo? Estão ouvindo Estão ouvindo Não 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 é o Áudio não É o lag Quando ele escreve Não vai cuidar Na tela do O lag O lag vai ter O lag vai ter sempre O lag vai ter O lag vai ter sempre Porque O meu sistema é o Linux Ele falou Quando ele escreve Chega atrasado para a gente É Chega atrasado Para vocês Não é porque Ah tá Beleza Ian está pedindo Para o senhor Explicar de novo Essa parte azul Ou a parte vermelha Ele não entendeu De onde que veio O 10 De onde veio o 10 Vamos lá Vamos apagar de novo aqui Vamos lá Para a gente não Tirar a dúvida Para tudo O vermelho Estou vindo Até agora Tranquilo Vamos lá Vou botar aqui 0,4 T Igual a 5 Vou repetir o T Igual a 5 Sob 0,4 Aqui ó O 5 Repete O 0,4 Vai botar o 4 Depois da vírgula Aqui eu tenho uma casa só Depois da vírgula Eu tenho uma casa só Então é como se fosse 10 Certo 0,4 É como se fosse 4 décimos Por 40 centavos Certo Divisão de fração Repete a primeira Inverte a segunda Então 10 sobe O 4 desce 5 vezes 10 Vai dar 50 50 dividido por 4 50 dividido por 4 50 Dividido por 4 Vai dar 1 1 vezes 4 4 para 5 Vai dar 1 10 dividido por 4 Vai dar 2 8 para 10 2 Vai dar vírgula 5 A resposta vai ser 12,5 A solução da questão Quem não entendeu Quem não entendeu Pelo que é Vem aí Vem aí Vem aí Vou ver agora Ele entendeu Ele entendeu Entendeu? Todo mundo entendeu Entendeu Não é trabalhoso O assunto É assim Ele é detalhe São detalhes Que você tem que Ter que ter cuidado Porque aí Você tem que ver Que você tem que colocar A mesma base Tem que transformar Tem que Ou fazer muitos exercícios Com vocês Para a gente poder ir Para logaritmo O logaritmo Depende do exponencial E exponencial do logaritmo Um do outro Cai na prova Cai no ano passado A questão de exponencial E logaritmo E não cai o assunto exponencial Cai dentro da questão Você vai fazer uma questão E vai cair uma questão exponencial Lá para vocês É isso que vai acontecer com vocês A gente vai finalizar aqui Eu não vou parar aqui Porque a parte aqui para frente Tem a exponencial do segundo grau E eu acho complicado Um pouquinho Aí eu não vou Eu vou juntar as duas coisas agora não A aula vai acabar agora Vou acabar agora Vou só passar algumas Coisas para vocês aqui Transformativos E a gente Tranquilo Vai relaxar Um pouquinho Amanhã vai ter mais A professora Só sexta Só sexta Só sexta Beleza Pronto Os informativos para vocês Vê só Aqui é o seguinte Para vocês Como a gente falou no começo As notas Vai ser aquela Cunda de nota de vocês aí Para a gente estar fazendo Segunda coisa Quinta-feira Cinco horas da tarde Eu vou estar colocando Mais um material para vocês Certo Disponencial E um vídeo explicando Isso vai comer E um vídeo explicando Quinta-feira de tarde Cinco horas da tarde Está colocando Ela está disponível Só que ele vai estar disponível Até Cinco horas da tarde Da sexta-feira É o que é, professor? Pode repetir? Eu vou colocar o material Na quinta-feira De cinco horas da tarde Um dia antes Uma tarefa Uma tarefa Ele dá cinco questões E um vídeo explicando O assunto de vocês Então ela vai estar Com o tempo lá Quando é cinco e um Da sexta-feira Ela some do aplicativo Do plural Certo? Então vocês vão ter que fazer Esse material Antes de fechar Vocês têm aí Uma noite, né? E um dia de manhã Vocês têm aula E você tem que pegar Esse material Para Na sexta-feira Está pronto Porque depois De fechar De cinco e um Um minuto depois Ele já some Do sistema Entendi, entendi A orientação Que o plural Que deu para a gente Da primeira É deixar-se liberada Mas a segunda Em diante Eu colocasse um tempo Para vocês verem E eu vou ter como Saber aqui Se vocês fizeram ou não Aí na sexta-feira Eu vou ter um print Como assim? Responder pelo aplicativo mesmo? No aplicativo Você pode estar no caderno Ou olha lá E faz no caderno Não tem que não imprimir Não tem que não imprimir E faz no caderno mesmo Eu tenho preço para não Sexta-feira Eu vou tirar um print Da tela E vou mostrar Vou fazer vergonha Para vocês Quem está fazendo E quem não está fazendo Pode deixar Que eu estou aqui Focado, pai Focado De meia De tony Para tirar uma nota filé No Enem Não é eu tirar Uma nota filé não Tirar uma nota Uma nota No Enem Para fazer Para responder Para mim Você pode mandar Para o meu Instagram O printer Pode mandar para mim O printer lá Se você quiser Se eu me segue, professor Manda para mim Siga lá Que eu sigo Você de volta Vamos embora Pronto, então Vou seguir o senhor Para ver se o senhor Me segue Deixe o like Inscreve no canal Pode deixar Já se inscrito O povo está perguntando Professor, as aulas Vão durar Pelo menos Uma hora e meia É porque na verdade É porque na verdade É o seguinte A aula do Hangout A aula do Hangout É para tirar dúvida Entendeu? E as aulas que vocês terão São material de ficha Com os vídeos prontos Que vocês terão Ah, então não vai ser Todas as aulas Online não Porque eu vou dar Só um exemplo Para você Nem todo mundo Tem como resolver Questões Aqui com vocês Eu tenho Eu tenho material Eu dou aula Com a minha mesa Lilian está perguntando O que é isso Na mão do senhor Não é porque Para eu escrever com ela Eu preciso disso É uma mesa socializadora Ela é preciso do Sacramentinha com ela O contato O meu contato com ela Preciso dela Deu, deu Deu valor Professor Só tira onda É, por causa do canal Aqui foi um presente Aqui foi um presente Do youtuber É Por isso que Eu tenho isso Mas assim Nem todo professor Tem isso Então provavelmente Deixa eu aparecer Na foto aqui Nem todo mundo tem Então o que acontece Eu não vou ganhar Três aulas em seguida Imagina Eu dou três aulas de matemática Só aqui Vocês só acompanhando No computador Eu canso aqui Para vocês E vai vir também Porque você não pode Você fica em pé Senta um pouquinho Anda para lá para cá E aqui sentado Deu todo dia Escreve Vai, vai, vai Porque eu estou vendo Professor Klebs Está perguntando Seu Estran Eu não coloquei não Colocou Mas acho que Ele não viu não Até Marcos Coloca no grupo Que você tem na sala Relaxa professor Tira um print Eu acho que eu sigo Quer dizer Eu sigo o senhor O senhor que não me segue Eu acho que eu estou seguindo O que é isso professor O que é isso Me siga Eu acho que estou seguindo Para dar aquela moral É sério que é Tire onda mesmo Para você passar no vestibular Se Deus quiser É sério Se Deus quiser O senhor vai ver lá Com a cabeça raspada Puxa a orelha de Ian Oxe Ian já está puxado já Eu e Ian Focado Passando na UF Falta aí Ana Júlia Também ali Beleza Deixa o like Inscreve no canal E assiste o vídeo Pessoal Assiste o vídeo lá Que os vídeos estão explicando Passa a passo Como é que faz as questões Lá de funções Para vocês Novo Vou assistir Vou lá Qualquer coisa Deixa o comentário Lá no Instagram O professor Que teve a aula Oi E Paulo Estou perguntando Se tem como responder Pelo plural As fichas Ou é só manualmente Paulo Eu não sei Paulo Sabe por quê? Porque assim O aplicativo de vocês Ele é diferente do meu Onde vocês são resumidos E o meu Não sei O meu é completo Aí é bom vocês Darem uma olhada Vocês tentar entrar Na plataforma Entra lá na prova Tenta ver a prova lá E vê se consegue responder Nela Ou em algum canto nela Caso não tenha Bota pro Instagram mesmo Ah, entendi Beleza? Vamos ver como é que faz Caso contrário Corre pro Instagram Mandar pra mim Esse material Beleza? Eu não tenho como Eu vou até perguntar A Rodrigo Sobre isso Porque Eu não tenho como Eu não tenho como saber Porque é diferente da gente O meu tem tudo aqui O meu tem muita coisa Que vocês não tem Entendido? E orienta Visté Entendido Beleza, Paulo Valeu aí, pessoal Valeu mesmo Obrigado aí Pelo apoio de vocês Foram 22 pessoas Hoje aqui na live Mas a gente tem Acho que 25 No máximo É pouca gente Até a Ingrid Até a Ingrid Tá que eu nem vi Ingrid entrando Ingrid tá aí Ingrid focada Ela falou que vai passar Na IFP Na UEP Acho que só foi Italo salvo Não sei Não sei Eu acho que Eu só não vi Italo aqui Mas ele pode ter entrado Não sei Então tá aqui Então tá aí Não sei não Até o Lucas Nele dá Vê a moral Vê a moral Vai Aqui quem tá Deixa eu ver aqui Quem tá todo mundo Deixa eu ver todo mundo Eu acho que tá todo mundo Eu também acho Tá todo mundo Deixa eu aumentar aqui A tela aqui Acho que faltou Italo Faltou David Faltou David Faltou David Foi Foi Tira o preto A tela aqui Fechada Aqui Todo mundo na tela Tira o preto Vai A foto É isso Pessoal Tá ganhando Tá ganhando A gente coloca Pra aí Aqui ali é o Kevin Bom Terceiro Anubi Marca lá no Insta Terceiro Dois Urra que show Marca lá Arroba Kevin Beltranal Vem Meu repósito Turma show É isso Show de bola Aqui vai ser a turma do Enem E aí professor Faça a chamada aí Todo mundo aprovado Pra Cuidar do Covid E Marcos Torres Oi Faça a chamada aí Professor Tem que botar aí né A chamada de vocês Já tá Já Certinha Já Já tá aqui Já não é Só o fato de vocês entrarem aqui Já fez chamada Quem não Quem não Já tem Morar Pai A UFR Fica pequena Com nós lá Aqui Pronto Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 16, 8, 22 Certinho Esté Ali Esté Gleice Gleice também tá As mãos Esté Doida Pessoa Esté Focada Não pode estudar Um dia Da quarentena Ela Tá focada A menina Gleice 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 Só escreve tudo Em maiúsculo Foi o foco Dela Que foco Ela não Fala não Gleice Gleice Liga o microfone Gleice Tu não gosta Tanto de falar Gleice Olha Ai meu Deus Que sujo Misericórdia Alô Alô Pessoal Para de gritar Gleice Pronto Cala a boca Não vai perguntar E você tá com vergonha Ela tá falando Não é Gleice Não gente É Chuck Chuck nova É o Paulão Paulão É o homem Das garotas Do terceiro Eu estou saindo Você vai começar Você vai sair da live Paulão É o homem do Tik Tok Paulão É o homem do Tik Tok Beleza pessoal Foca aí Tá pessoal Estuda aí Beleza Quinta-feira Quinta-feira Falou Beijo Quinta-feira O mesmo horário Uma hora da tarde Ô professor As aulas são Dias de segunda Ou ali É igual horário É igual horário É igual horário Ah tá Será que tá o tempo todo A gente vai ficar só Vai dando As nossas manchetezinhas E finaliza Eu fecho aqui É nóis professor Beijo Tchau professor Tchau 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 galerinha do Youtube Para de rir Emílio Oi Tchau 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 Tchau